E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu irei fazer a análise completa desse Quantum Go. Esse aqui é a versão de 16GB que custa R$ 699 a vista. É a versão que tem um processador octa-core de 32-bit. Ele é um aparelho bem chamativo, principalmente pelo preço e sua potência. E também o seu design que chama bastante a atenção. E é claro, lembra bastante alguns aparelhos da Sony, principalmente da linha Z. Bom pessoal, primeiramente irei falar aqui do seu design. Tem aí esse detalhe da luz aqui que reflete. Esse aqui é um aparelho na cor dourada. Tem três cores lá, a branca, a dourada e a chumbo. Meio cinza. O peso dele é bastante leve mesmo. Muitos colegas meus que viram ele acharam muito bonito. Porém, bastou pegar ele para assimilar ele aí com aparelhos Xing Ling. Porém, essa relação hoje em dia não existe mais, tá? Há aparelhos de boa qualidade com peso bem leve mesmo. E também tem aparelhos Xing Ling com peso elevado. Pesa 115 gramas. Então, tem uma espessura aqui muito fina mesmo. Tem apenas 6.5 milímetros de espessura. Na data da publicação desse vídeo não está tendo ainda películas de vidro. Porém, mesmo se você colocar uma película de vidro e capinha protetora, ele não irá ficar tão espesso. Ele tem aqui 14 centímetros e meio. Ele é um pouco maior que o Moto G3. Apenas um comparativo aí para vocês verem. Porém, é bem mais fino que o Moto G3. Aqui na largura ele tem 7 centímetros e 1 milímetro. Na parte traseira ele tem esse vidro aqui, proteção Gorilla Glass 3. O que deixa ele bastante liso. Então, sabendo disso, tenha bastante cuidado aí com o seu. Pois, provavelmente, pode cair facilmente. É claro, utilize alguma capinha protetora aí que eu recomendo. Bom, aqui na parte lateral direita nós encontramos o botão de ligar, o botão de aumentar e diminuir o volume. E aqui o slot para o cartão SD. Aceita cartão SD até 32 GB. E vem essa chavinha aqui para você retirar o compartimento, tá? Bom, pessoal, no caso aqui eu recomendo que você utilize pelo menos um cartão SD de boa qualidade, classe 10. Pois, ele transfere a maioria dos aplicativos, a maior parte do aplicativo para o cartão SD. Então, se utilizar um cartão SD de má qualidade, poderá interferir na performance do aparelho, tá? Poderá travar com mais facilidade. Na parte esquerda nós não temos nenhum botão, porém, temos a entrada aqui do cartão da operadora. No caso, é dual chip e é micro chips. Na parte traseira nós temos esse design que eu já falei um pouco. É vidro com proteção Gorilla Glass 3. Uma câmera de 13 megapixels. Tem flash de LED. O Q aqui. Temos escrito aqui Quantum Go. Temos escrito aqui embaixo Anatel e a numeração. Ele tem essa moldura aqui que é plástico, tá? Parece muito ser algum metal, um alumínio, porém, é plástico. E aqui temos a saída do áudio, porém, não é nas duas, tá? Esse aqui é um enfeite e apenas nessa aqui sai o áudio. E aqui um microfone para as ligações. Na parte de cima nós temos a entrada do cabo USB, da anteninha para a TV digital e também do carregador. E aqui a entrada do fone de ouvido. Bom, pessoal, na parte da frente nós temos essa tela aqui de boa qualidade. Ela tem o preto bem destacado. Parece muito aí um pouco com a borda, tá? Então deixa ele bastante elegante. Temos uma câmera de 5 megapixels. A saída do áudio aqui das ligações. Temos o sensor de proximidade e de luminosidade. E não temos LED de notificações. Os botões são aqui, virtuais. Poderiam ser aqui, ó, na parte de baixo. Bom, pessoal, aqui na tela de bloqueio eu mostro aí as notificações. E também a hora. Temos aqui para você desbloquear. Temos acesso à câmera. Porém, temos que desbloquear. Temos acesso aqui às ligações. Porém, temos que desbloquear. E aqui, ó, você tem algum acesso também, ó. A internet, bluetooth. Algumas funções aqui necessita. Porém, lanterna você pode ligar. Mesmo com a tela bloqueada. Aumentar e diminuir o brilho. Aqui há alguns acessos também que necessita de desbloquear. Desbloqueando a tela aqui, tá? Irei baixar um pouco o brilho, pois está interferindo na gravação aí da imagem. Bom, pessoal, essa tela é uma tela de 5 polegadas, resolução HD, que dá uma densidade de 294 ppi. Então, ela tem uma boa qualidade, porém, você pode sim notar alguns serrilhados aí na tela. Mesmo sendo uma tela de boa qualidade, AMOLED aí, que muitos gostam. Eu, particularmente, achei que é uma tela bastante bonita. Porém, eu achei que fica bastante destacada algumas cores. O vermelho mesmo fica bastante vermelho. Então, muitos podem não agradar dessa qualidade aí da tela, tá? Essa tonalidade mais vívida. Pois não representa bem o real. Tem um bom ângulo de visão, por ser AMOLED. Aqui na parte da tela, você tem aí o plano de fundo. Basicamente, não vem quase nada de plano de fundo. Somente esses aqui, papéis de parede, tá? Você pode utilizar um da sua preferência. Alguma foto, algum papel de parede baixado aí da internet. O nível do brilho, eu já falei um pouco, né? Também, ó, o brilho bem intenso. E aqui, o brilho adaptável, tá? Você pode usar o sensor do brilho adaptável. O modo de espera da tela, 15 segundos até 30 minutos. Ou permanecer sempre ligada. O tamanho da fonte são essas aqui. Aqui, para girar a tela automaticamente. Transmitir tela, impedir discagem no bolso. No caso da tela, ela também tem proteção Gorilla Glass 3, aqui na parte frontal. Para apagar a tela aqui, também, ela aceita o duplo toque. Porém, para acender, não aceita. A legibilidade sobre a luz do sol, irei passar aí esse vídeo para vocês verem. Ela tem menos reflexo aí. Algumas LCD tem bastante. Porém, mesmo na luz do sol aí, com brilho no máximo, dificulta também a visibilidade, tá? Não é excelente. É claro, você consegue ver muito bem. É melhor do que na filmagem. A filmagem não pega tão bem. Bom, pessoal, no caso do armazenamento. Como eu já falei, essa aqui é a versão de 16 GB e aceita cartão até 32 GB. Você consegue enviar aplicativos, de fato, para o cartão SD. Você pode optar para armazenar na memória interna ou no cartão SD. Está aqui o cartão SD. Eu já quase enchi ainda. Me restam aqui quase 7 GB. No caso da memória interna, vem livre para o usuário quando você compra 11.62 GB. E aqui ainda me restam, ó, para vocês verem, 10 GB. Praticamente 10 GB ainda, ó. Então, eu não coloquei nem 2 GB na memória interna. Então, sobra bastante espaço aí se você colocar um cartão SD. Ele também aceita cabo OTG ou pendrive também aqui, que tem essa funcionalidade, tá? Tem essa entrada. Que é o armazenamento USB aqui, ó. Ele está lendo. E aqui você pode alterar a gravação. No caso de aplicativos, ele não envia para o pendrive, tá? Apenas fotos, filmagens aí que você enviar para o armazenamento externo, aqui USB, você consegue capturar as fotos com a câmera e enviar direto para o pendrive. E aqui esse pendrive é de 64 GB e está aqui lendo perfeitamente. Eu testei um cartão de 128 GB e ele não leu, tá? E micro SD de 64 GB eu não tenho aqui para testar. Então, ficarei devendo aí essa curiosidade. Vindo aqui no gerenciador de arquivo, você pode ler aqui o cartão SD, a memória do telefone e aqui do pendrive. Essa foto aqui está no pendrive, então, ó, você consegue ver aí, ler coisas que estão no pendrive. Até mesmo filme, ó, vídeos, o que estiver no pendrive aí que for compatível. Bom, pessoal, no caso de memória RAM, ele tem 2 GB de memória RAM. Aqui já tem alguns aplicativos sendo usados e, ó, ainda me resta um livre aqui, ó, 1.4. Então, sobra bastante memória RAM aí, tem um bom multitarefa que eu irei mostrar mais para frente. Bom, pessoal, a parte de AnTuTu aqui, ele marcou uma pontuação muito boa mesmo, 30 mil pontos, como vocês podem ver aí, ó. Então, aqui sobre o aparelho, ó, Quantum, Quantum Go, o Android 5.1, 32-bit. O processador dele é um MediaTek Octa-Core de 1.3 GHz, porém, poderia ser 1.4 também, irei mostrar aqui um pouco mais para frente. Ele é um Mali 450. Aqui o modelo do processador dele. No caso dessa versão de 3G, ele é de 32-bit. E a versão 4G é de 64-bit. Ela marca 37 mil pontos. Acho melhor você comprar de 32-bit. E o dinheiro que sobrar, você comprar um cartão SD de boa qualidade, de 32 GB. E ainda sobra para você comprar a capinha, a película e ainda paga o frete. Bom, pessoal, aqui é um Cortex A7. A frequência com que ele fica. No caso aqui, eu falei que poderia ser Octa-Core de 1.4, devido a isso aqui, ó. Ela é 1.365 MHz. Muitas fabricantes aí, elas fazem o quê? Como tem aqui 1.3, ela redonda, tá? Então, fica 1.4. Porém, é legal aí deixar essa pontuação mais baixa e deixar ele ao próprio consumidor ver que ele é um pouco mais potente. Se você demandar mais dele jogar, ele irá ativar esses aqui. Então, irá consumir mais bateria também, irá ficar um pouco mais quente. No caso, pessoal, a temperatura dele, quando eu estava jogando, esquentou um pouco. É normal, ficou até 42 graus, tá? Então, passando disso aí, se você notar que está queimando, realmente está fedendo, queimado, pode sim ter algo errado. Então, recomendo que vocês parem e o que estiver fazendo, deixe ele esfriar um pouco, tá? Porém, eu já tive aparelhos que esquentaram mais ainda. No caso, o Lumia 930 esquentava mais que esse. E também, o 1.0 também esquentava bem mais que esse aqui. Bom, pessoal, no caso, ele não tem NFC, tem acesso ao Wi-Fi. Aqui, ele não tem sensor de direcionamento, G-sensor, tem o acelerômetro, tem aqui o do brilho, compasso não tem o de proximidade e esses aqui embaixo não tem. Então, ele tem pouco sensor, porém, na minha usabilidade, eu não notei diferença. Bom, pessoal, melhor que falar da pontuação aqui, mostrar no AnTuTu, é executar alguns jogos. Lembrando, pessoal, que eu não irei testar aqui o GTA devido ele não ser compatível na Play Store para ser baixado. Não que ele não consiga rodar, porém, o desenvolvedor deixou lá que não é compatível. Porém, você pode baixar de outras localidades, não que eu esteja influenciando vocês baixarem fora da Play Store. É claro, muitos podem fazer root, mudar algumas características do sistema e deixar ele compatível mesmo baixando da Play Store. Porém, eu baixei alguns jogos bastante legais aqui. Irei começar pelo Real Racing 3, é um jogo de corrida bastante legal mesmo. E tem um gráfico muito bom. Bom, pessoal, então está aqui, ó, muito bacana mesmo. Irei abaixar um pouco aqui. Parte gráfica, ó, bem bacana mesmo. Os retrovisores não estão bugados. E ele consegue rodar perfeitamente aí. Eu notei que em algumas ocasiões, quando eu estava baixando aplicativos, alguns jogos mais pesados e também estava jogando, eu notei que deu alguns lags, tá? Porém, fora isso, não deu nenhum lag, deixando aí o sistema mais livre. Bom, irei sair aqui. Não irei encerrar o jogo. Vamos rodar agora aqui o Nova 3. É um jogo bem pesado mesmo, é um dos mais pesados que eu baixei aqui. Eu utilizei esses dois jogos aí para fazer o teste da bateria. que esse Nova 3 aqui consumiu bastante bateria. Bom, pessoal, aqui é um jogo muito bom mesmo. Um jogo bem interessante. Um jogo bem interessante. Bem difícil também, aqui há algumas fases bem difíceis. Bom, pessoal, irei sair aqui. Vocês já notaram que roda muito bem. irei jogar agora o Campeões, tá? É um joguinho aí de luta bem legal. Então está aí, ó. Muito bom. E aí, ó. E aí, ó. Tá aí, perdi. Bom, pessoal, no caso aqui, eu irei testar apenas esses. Eu irei fazer um vídeo de jogos, tá? Apenas de jogos. Bom, pessoal, no caso do multitarefa aqui, ó. Ou histórico, você clicando aqui, encerra todas as abas. Ou você pode arrastar assim. E ele permanece aqui com alguns jogos abertos, ó. Ó, o Nova 3, o Real Racing 3. Então, em vez de iniciar do início, ele permanece aí com o jogo aberto, ó. Apenas continuar aqui. Eu consegui permanecer até com quatro jogos abertos aí. Ele fazendo esse multitarefa muito bem. E são jogos bem pesados aí, ó. Então, pessoal, ele tem um bom multitarefa devido a ter aí os dois gigas de memória RAM. Irei encerrar todos aqui. Bom, pessoal, a parte de configurações aqui, Android. Essa é a interface, ó. Diferente do Android mais puro, aqui não é branco, tá? Tem essa parte. Porém, a parte de configurações é branco, assim como o Android puro. Ele tem poucas modificações no Android. É uma proposta da Quantum manter esse aparelho mais atualizado. Assim, será muito bem-vindo. Será uma opção bem positiva aí pra muitos que gostam aí de ter o aparelho. Atualizado. Está com o Android aqui 5.1, Lollipop. Já é um Android bem atual, tá? Vamos sair aqui. Aqui em cima também tem poucas modificações. Quase nada, praticamente. Tá? É bem parecido mesmo com o Android puro. Ficando pressionado aqui na tela, ó. Temos aí os papéis de parede. Temos aqui esses atalhos também, ó. Temos aqui o atalho pra configurações. Aqui ficando pressionado a barra do Google, você pode, ó, arrastar, retirar. Então, você pode colocar uma foto aqui de fundo. Você pode também adicionar em pastas aqui na página inicial, tá? Não pode aqui no menu. Não tem como. Se você ficar pressionado, ó, será arrastado para a tela inicial. E ficando pressionado aqui, você pode mover aqui pra cima informações, né? Enforçar a parada, desativar, limpar os dados e até desinstalar alguns aplicativos, ó. Desinstalar, informações. E aqui também desinstalar, limpar os dados, mover para o KSD ou memória interna. Então, ele é bem parecido mesmo com o Android puro. No caso aqui tem esses ícones um pouco maiores aí do que o normal. Muitos podem não gostar, porém eu gostei. Eu não gosto mesmo é do Android puro com essa parte branca. Você também pode baixar algum launch pra modificar aí a interface dele. O novo launcher mesmo é um aplicativo bem legal. Tem muitas funções. Bom, pessoal, na parte de navegações aqui não tem uma boa cobertura 3G. Eu também não tenho um bom plano. Então, eu irei navegar pela minha rede Wi-Fi. No caso, gostei muito da experiência de navegação. Tem uma boa navegação, tá? Vai depender também da sua internet aí. Da potência da sua internet. Pesquisar aqui por Tecnoanálise. Aqui é o meu Facebook, tá? A minha página do Facebook está na descrição do vídeo. Se você não estiver curtido aí, dê uma curtida. Então, vamos entrar aqui no YouTube. Então, está aqui meu canal no YouTube. Temos vários vídeos aí. Temos aqui o unboxing desse aparelho. Se você não viu, veja aí. Lembrando que aqui ele consegue rodar até HD, ó. Com uma boa resolução. Com uma qualidade muito boa mesmo. Essa tela é uma tela bem ampla. Então, facilita muito bem aí a navegação. Bem legal mesmo. Bom, pessoal. A bateria desse aparelho. Aqui, no caso, a tela foi a responsável por consumir mais bateria, tá? Então, a tela que consome também muita bateria mesmo, sendo AMOLED. Bom, pessoal. O teste que eu fiz aqui nele, com uso bem moderado, ele conseguiu ficar até dois dias, tá? Isso vale muito do uso de cada pessoa. No caso desse teste, eu deixei praticamente a internet desativada. Usei pouco mesmo a câmera e não fiz muitas ligações. Apenas algumas durante o dia. E também enviei algumas mensagens. Então, no caso, eu utilizei ele mesmo apenas como celular mesmo, tá? Sem ser aí o modo Smash com navegações, tirando muitas fotos e também jogando. Então, consegui até dois dias. Ele tem uma bateria com uma capacidade de 2.300 mAh. Poderia, sim, ser um pouco mais potente devido ter aí esse processador mais potente. No uso mais intenso, apenas vendo vídeos na internet, no YouTube, no caso, em resolução HD e grilho aqui da tela em 50%, eu consegui 4 horas e 36 minutos até a bateria descarregar totalmente. E apenas jogando, pessoal, esses jogos mais pesados aqui, Real Racing 3 e Nova 3, eu consegui apenas 2 horas e 40 minutos de bateria. Então, ficou bem abaixo aí do esperado. Poderia durar um pouco mais. Porém, são jogos que demandam muito de bateria, de processamento. Então, por isso que caiu bastante aí a sua durabilidade. Consegui ficar um dia completamente, tá? Com carga 100% de manhã e chegar à tarde aí com um pouco ainda de carga. Porém, isso depende muito de cada usuário. Porém, esses foram os testes que eu fiz. Ah, e lembrando que a bateria demora 2 horas para carregar totalmente. Então, tem algumas análises aí colocando isso em um ponto negativo. Porém, está dentro do esperado 2 horas aí para carregar 2.300 mAh. É claro, ele não tem um modo super rápido de carregamento de bateria. É um aparelho com preço bem inferior. Então, é claro, já era de se esperar que não ia ter essa função. Bom, pessoal, a parte de mensagens aqui, essa é a interface. Você clicando aqui pode deletar a mensagem. Clicando aqui, você irá iniciar aqui para digitar outra mensagem. Irá digitar o número aqui ou adicionar o contato por esse ícone aqui. Aqui em cima também temos inserir o texto rápido, inserir contato, adicionar assunto ou descartar. Clicando aqui, temos esse teclado que você pode mudar nas configurações para ficar preto ou branco ou também com aquelas divisórias. Temos aqui vários emoticons ou emojis. Temos bastante mesmo. Temos aqui o modo de escrever assim. Vai muito da prática, porém, quando você pegar a prática é muito bom. E aqui adicionar algum anexo. Imagem, captura de vídeo, fotos, áudio, contatos, calendário e outros aí. E clicando aqui você envia. É claro, depois de pôr o contato. Bom, pessoal, na parte de ligações, essa interface irá ficar o histórico aqui. Então, clicando aqui, mostrará o teclado aqui para digitar o número. No caso do áudio, eu achei um pouco mais baixo que o Moto G3. Porém, está dentro aí da proposta dele. Eu não tive dificuldade. Porém, aqui também é outra parte que depende muito de cada usuário. Alguns têm mais dificuldade de escutar, dependendo também da localização. Se for um local muito barulhento. E também temos aqui o Viva Voz. Mudar para o Viva Voz ou aqui. Aqui, pausar para não te escutarem. Aqui, mostrar o teclado. E aqui, adicionar a chamada e iniciar a gravação da chamada. Muito útil gravar a chamada, dependendo aí da situação. Bom, pessoal, a parte de músicas, ele tem aqui o próprio tocador de música. E também tem o Play Music, tá? Que é o da Google aqui, ó. O Play Music da Google e o próprio tocador deles. Temos algumas músicas aqui, ó. Ele não é dos mais altos, porém, quebra aí o galho, como vocês podem escutar. Então, vamos sair aqui. Ah, essa é a interface, tá? Do tocador de música, ó. Efeitos sonoros, ó. Você pode mexer aí. Álbuns, artistas, músicas, álbum, músicas, playlists, tá? E aqui, o Play Music já é mais comum. Então, essa é a interface aqui do Play Music, ó. Temos algumas opções aí. Então, já fica meio que... Então, essa é a interface. Eu acho melhor. Então, temos aí, ó. Iniciar mix instantâneo. Então, pessoal, é bem completo aí. Você também pode baixar outro Play aí, do seu gosto, na Play Store. Bom, pessoal. No caso da TV digital, eu irei ficar devendo, pois aqui não tem o sinal de TV digital. Então, se você quer esse aparelho pra ver TV digital, então é melhor pesquisar aí se realmente sua localização tem TV digital, tá? O sinal. Senão, não vai pegar. Ele não pega TV analógica. Quando você conecta o cabinho aqui, ele automaticamente liga aí o aplicativo da TV. Mostra aqui sem sinal. Então, ó. Temos aí alguns guias. Proporção, tá? Tela cheia ou... Essas mais quadradas. E aqui, ó. Buscar canais, bloqueio dos pais, tá? Bom, pessoal. Essa anteninha aqui não funciona pra rádio, tá? A rádio FM ele tem aí. Então, é uma opção a mais. A rádio necessita mesmo do fone de ouvido. Eu já testei. Pega muito bem. Bom, pessoal. No caso da câmera. A câmera dele é de 13 megapixels. Porém, pode chegar até 24 megapixels por modo, aí no modo de interpolação. Porém, aumenta mais aí apenas a resolução, tá? Não vai notar um ganho aí de qualidade. Que é o modo quantum aqui. Ela é auto-foco, ó. Aqui em cima nós temos esse modo pra você fazer esse gesto e ele automaticamente disparar a foto. Temos aí o modo sorriso. Ele irá identificar que você está sorrindo e capturar a foto. Temos o modo HDR que não é suportado na maior resolução. Pra ativar, você tem que diminuir aqui pra deixar no mínimo, no máximo aí 13 megapixels. E realmente esse HDR faz um bom trabalho. É muito bom. Faz aí uma imagem muito boa. Melhora bastante. E aqui pra você ativar o flash automático ativado, tá? Muito bacana. E aqui é a opção pra você alternar entre a câmera frontal e a traseira. Aqui temos o modo ao vivo, que é como se fosse um vídeo, tá? E ele captura uma foto. Aqui, no caso, é o único modo da câmera que tira foto em widescreen, tá? 16x9. No caso, pra tirar... Aqui é o modo ao vivo, ó. Então, basicamente, é como se fosse uma animação de vídeo. Temos o modo embelezamento, o modo panorama e o modo panorâmica quase em 3D, tá? E aqui pra você iniciar a filmagem. No caso, está ativado o flash. Então, irá ativar o flash. E durante a filmagem, não tem como você desativar o flash ou ativar, tá? E ela é auto-foco, ó. Na filmagem, muito bacana. Aqui você pode pausar e aqui finalizar. Pra ativar o flash, então, você tem que deixar ativado nas filmagens. E aqui, desativando, não irá ligar o flash na filmagem, ó. Ele filma em Full HD, porém, aqui nas configurações não mostra. Apenas muito alta, alta, média e baixa. Então, muito alta seja a HD. E temos aqui um intervalo de tempo aí, que ele fica tirando algumas fotos. Pra você fazer algum time light, tá? Temos também a estabilização da imagem, da filmagem, porém, é digital. Adicionar opção pro botão aqui do volume, tá? Disparar foto ou adicionar zoom. E aqui, modos de cena, tem bastantes, ó. Tem bastante modos mesmo de cena. Bom, pessoal, aí na câmera frontal, aqui você tem os mesmos modos aqui na frente da câmera traseira. O HDR faz um bom serviço. Porém, a câmera, eu achei que faltou um pouco mais de qualidade. Por ser de 5 megapixels, ele necessitava aí de ser um pouco melhor. E, no caso, ela não filma em HD, tá? É 640x480 pixels aqui, modo alto, que é essa resolução. Um modo legal aqui da câmera frontal, esse aqui, ó. Você pode ativar o flash. No caso, não é bem um flash. É apenas a tela que irá ficar mais branca. E aumentar o brilho, iluminando a cena. Então, é útil essa função. Eu fiz alguns testes aí. Em baixa luminosidade, ilumina bastante. Porém, ela não filma assim, tá? Apenas tira a foto. A única coisa que eu achei contra aqui, você ativar esse modo flash, é que mesmo saindo aqui da câmera, ele deixa o brilho no máximo. Então, ó, você tem que abaixar aí, caso não goste que fique no máximo. Bom, pessoal, eu irei passar algumas fotos aí. Espero que vocês gostem das fotos e sejam representativas. E irei também passar uma foto comparando aí a câmera frontal com o Moto G3. Que também tem uma câmera de 5 megapixels. Teste de filmagem do Kuan Pungo. Um ambiente fechado. Você pode refocar ficando na tela. Um ambiente fechado. E aí E aí E aí no caso está ativado o flash então irá ativar o flash e durante a filmagem não tem como você desativar o flash ou ativar e ela é autofoco na filmagem muito bacana o teste de filmagem da câmera frontal aqui no caso ele não filma em HD é VGA tá 640 por 480 pixels bom pessoal no caso da câmera aqui eu recomendo que vocês baixem algum outro aplicativo no caso eu baixei aqui o câmera zoom fx e o câmera do google aqui no caso aqui com outro aplicativo você pode optar aqui por modificar o tamanho da foto pois a câmera do aparelho não tem esse modo aqui 16x9 que é o widescreen e aqui você tem vários modos 24.9 megapixels 24.3 que é o formato quadradinho e aqui menos ainda várias opções porém algumas funções aqui desse aplicativo ele é pago e outras não porém você pode tirar algumas fotos aí deixar com os dois aplicativos bom pessoal a conclusão que eu tenho aqui é que é um bom aparelho realmente aí é um aparelho bem potente aí bate de frente com aparelhos até com preço acima de mil reais então esse aqui está com preço bem competitivo eu tenho principalmente essa versão aqui 3g de 16 gigabytes que sai por menos de 700 reais utilizando um cupom de desconto eu irei deixar um na descrição do vídeo e também pessoal é um aparelho que você pode enviar aplicativos para o cartão sd realmente a bateria poderia ser um pouco mais potente a tela é uma tela muito nítida equivale mesmo a resolução hd então não tenho que reclamar dessa tela apenas como eu falei a qualidade das imagens aí não é bem representativa do real ela é mais vívida mais destacada tem as cores bem mais intensa o processador media tech octa-core consegue rodar muito bem esses jogos como vocês viram eu testando aí jogos bem pesados então se você for querer o aparelho apenas para jogos ele vai conseguir lidar muito bem rodar porém irá pesar na parte da bateria tá não irá durar por muito tempo para você que quer o aparelho apenas para navegações redes sociais essas coisas é um bom aparelho ter uma tela grande a bateria com certeza irá durar por mais de 7 horas aí em navegações e também jogos mais casuais joguinhos mais simples e irá durar mais de 4 horas também de jogatinho o design dele lembra muito aparelho sony mesmo tendo aí aparência de outra marca não faz com que ele seja desmerecedor desse design bonito tá realmente os aparelhos da sony tem alguns muito bonitos também também é claro tem uns muito feio realmente é mais propício a cair e quebrar pois é vidro atrás e vidro na frente bom pessoal no mais é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreva no canal clique em gostei compartilhe o vídeo adicione em favoritos comentem aí se ficou alguma dúvida eu respondo assim que possível e valeu e valeu o o Obrigado.